Na semana de aniversário de Parintins, o vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos, acompanhado do prefeito Bi Garcia, participou de uma série de inaugurações pela cidade. Bi Garcia sempre fala que Marcelo Ramos é o campeão de recursos para o município de Parintins entre os deputados federais. Pois já destinou mais de 30 milhões de reais em recursos para a saúde, assistência social e educação. E que por isso, Marcelo Ramos é um grande irmão do povo de Parintins. Momento especial, né, Bico? Sim, momento muito especial. O deputado Marcelo Ramos é um grande irmão do povo de Parintins, liberou recursos para o serviço social e nós estamos realizando grandes obras na cidade para cuidar bem das pessoas. Com emendas direcionadas por Marcelo Ramos, foram inauguradas as novas instalações do Conselho Tutelar em apoio à nobre missão de proteger a infância. Toda vez que vem a Parintins, o deputado Marcelo Ramos se sente realizado e muito feliz, pois comprova que os recursos estão sendo bem empregados. Ver o belo trabalho de assistência social, ver que cada centavo chegou na vida do povo parintinense, lhe dá tranquilidade e orgulho da parceria que tem com o prefeito Bi Garcia. Apoio 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 Obrigado.